Salve galera, beleza? Shooter Back na área trazendo mais um vídeo de CS aqui pra vocês, mata-mata. Padrãozinho de boa aqui, 10 minutinhos de gameplay aqui pra vocês. Vídeo curtinho hoje de CS. Já tá daquele jeito né. Bastante gente na sala. Vamos jogar aqui pra dar uma aquecidinha, pra dar uma treinada. Porque a gente ainda tem muito que melhorar no CS, o CS é muito treino, não tem jeito. CS é muito treino. E a gente tem que saber melhor jogar esse joguinho aqui. Pra não decepcionar nos comps, pegar a patente melhor. Então vamos que vamos galerinha, já deixe seu like, se inscreva-se, compartilhe o vídeo com seus amigos e comente um jogo novo aí que vocês queiram ver. Comente alguma coisa pra eu saber o feedback de vocês. Ajudem que o canal tá um pouquinho parado, tá um pouquinho... Sem movimentação. As ruas são caindo um pouquinho, mas vamos tentar reavivar esse canal maravilhoso. As ruas são caindo um pouquinho... Anda Eu tenho mania de mirar muito pra baixo Por quanto do recoil exagerado do CS Daí eu tô acostumado no CS mirar muito pra baixo Pra tentar segurar o máximo de recoil possível Ai Caralho, ali não vara Na minha opinião Na minha opinião, mirage e cash São os dois melhores mapas Pra se jogar Porque são pequenininhos As calças são melhores de ser guardadas Né, pros jogadores nociantes E são mapas, tipo, mais dáticos Assim, de se ensinar a se jogar Por fato de serem menores Mais diretos Então mirage e cash Pra mim são os dois melhores mapas Que eu tô gostando, né Na atualidade Que eu gosto Pra isso é melhor se jogar Caralho, mas eu tenho Possa Só esperando A bala Olha a bala que eu tomo, velho Olha a trocação Que eu perco, velho Meu Deus do céu Ainda tenho muito que aprender A jogar CS, guys Deixem dicas aí Pra mim De como jogar melhor Alguma dica de vídeo Porque ainda tem que melhorar Bastante minha jogabilidade Minha trocação no CS Porque eu tô mais acostumado Com o Rainbow Então Meio que o CS Tá meio crescido E acabo tendo mais dificuldade Em jogar Acontece direto pra mim E eu morrer Quando eu tô recarregando Porque é mania de Rainbow Six, né Todo aqui o que você faz Recarrega Vamos daqui a pouco Dar uma riscadinha Numa AWP Vamos dar uma riscadinha Numa AWP Pra eu tentar Fazer uma baguncinha É, velho O que se faz É que se paga, meu parceiro O cara ali, mano O control Configuração do PC Na descrição do vídeo Tá, pessoal Pra quem não sabe Onde é a configuração No meu PC Meu PC eu comprei recentemente Então Por isso que eu tô Aprendendo a jogar Devo ter entrado Há uns 5 meses Nesse universo Do Do jogo de PC Rainbow Six O CS Então Quando eu tô aprendendo A jogar muita coisa Agora que eu tô de AWP Eu não acho Eu não acho Mano Vou dar uma snipada Ai, gente, foco Caralho 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 Hein, gente Eu tenho muito Que aprender Não era o que eu ia pegar aqui não, sério? Nossa, tinha um monte de negros que eu ia prestar atenção Vou pegar aqui a cocô, que é a única coisa que a gente tá pegando nesse jogo Eu sou muito ruim de alto velho, pra eu jogar de alto eu tenho que ficar conando velho Não consigo Olha aqui o que eu perco mano, fico muito raiva disso Os cara tá na minha frente mano, e eu perco uma kill dessa 147 kills aqui com essa 553 E caralho Pega mais um, pega a ultima Não E é isso galera Muito obrigado por vocês assistirem o vídeo até aqui Esse foi o videozinho de hoje, mata-mata aqui no CS Tô fazendo bastante vídeo de mata-mata no CS aqui pra deixar pra vocês Não é daqueles melhores vídeos, mas pelo menos É um videozinho de vocês né galera Então valeu, obrigado por vocês assistirem Dá o like no vídeo, se inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos Vamos dar um up realmente no canal guys O canal tá um pouquinho parado, o canal tá um pouquinho morto Tá com menos inscritos do que deveria tá Só que vamos se inscrever, vamos compartilhar com seus amigos E é isso galera, muito obrigado pela participação aqui de vocês Por assistindo até aqui E é isso Valeu Fui